um pouco de blog aqui na prata mais ou menos isso eu acho pacata, bem pacata, nada demais as primas, a filhota a galega parece uma poça, né? minha galega espera aí a galega 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 E é isso pessoal, vim dar uma voltinha aqui com minhas primas, vou mostrar a praça de Utinga, e olha o barulhinho, vontade de dançar E é isso, ah, é flagrante, achei E é isso, vamos Tá bom, velho, tá bom Tá bom